O Dão Girou Sofrimento Acabou, olha aí nós de jet Tamo junto a todo momento Dando valor somente a quem merece Só quem me conhece sabe o que eu passei Antes não tinha nada e agora na glória os bebês virou rei Acreditei, fui além, muita oração também Se você vale o que tem, se tem saúde, amém Olha a humildade que vem buscar sempre o melhor Mesmo dando na pior, saiba tu não está só O Dão Girou, sou exemplo de conquista De forte nós tá pica, nós conquista as minadas antigas Mas quem diria, atracando, descoitiva Sinceramente, trabalha com a mente Já fui delinquente, a vida nos ensina Parei no baile quando eu cheguei Quase não acreditei Até quem criticava me aplaudiu quando eu passei E dos verdadeiros eu sei Vários falso tá no meio Mas pra minha senhora tá tudo tranquilo Só ela sabe o que eu passei Atraquei, foi bom, pei Vamos cair lá pro meio Sempre em prestativo com o pico de zóio Eu conquistei, ataquei, foi bom, pei Vamos cair lá pro meio E nóis tá tirando Onde faz ele passa Mas nóis tá Então girou, sofrimento, acabou Olha aí, nóis de jet Tamo junto a todo momento Dando valor somente a quem merece Só quem me conhece Sabe o que eu passei Antes não tinha nada E agora na voz O bebê virou rei Acreditei, fui além Muita oração também Se você vale o que tem Se tem saúde, amém Olha a humildade que vem Buscada sempre o melhor Mesmo dando na pior Saiba tu não está só Mudão girou Sou exemplo de conquista De porte nós tapica Nós conquista as minadas antiga Mas quem diria Atracando, descoitiva Sinceramente Trabalha com a mente Já fui delinquente A vida nos ensina Parei E o baile quando eu cheguei Quase não acreditei Até quem criticava Me aplaudiu Quando eu passei E do verdadeiro eu sei Vários falso tá no meio Mas pra minha senhora Tá tudo tranquilo Só ela sabe o que eu passei Atraquei Foi bom Pontei Vamos cair lá Comei Sempre prestativo Com os picos de zóio No teu conto e te Atraquei Foi bom Pontei Vamos cair lá pro meio E nós tá tirando Onde faz lindipazão Mas nós tá rei Atraquei Foi bom Pontei Vamos cair lá pro meio Sempre prestativo Com os picos de zóio No teu conto e te Atraquei Foi bom Pontei Vamos cair lá pro meio E nós tá tirando Onde faz lindipazão Mas nós tá rei Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh